Nota oficial, o perfil Choquei lamenta profundamente o ocorrido com Jéssica Vitória Canedo e se solidariza com sua família. Informamos aos seguidores que, em sinal de respeito pelo trágico acontecimento, as redes da Choquei estavam paralisadas até esse momento. Nessa quinta-feira, dia 28 de dezembro, o proprietário do perfil Choquei prestou esclarecimentos à Polícia Civil de Minas Gerais e apresentou fatos e documentos que contribuíram para elucidar o episódio e dar a real dimensão do papel da Choquei no caso. Foram fornecidas provas sobre o fato gerador da notícia falsa, que foi publicada originalmente por um outro perfil e republicada posteriormente pela Choquei. E foram disponibilizadas imagens de diálogos que mostram os procedimentos adotados, assim que a falsidade foi descoberta, com a retirada imediata do conteúdo falso republicado. Nesse momento, a Choquei passa por um profundo processo de reavaliação interna dos métodos adotados, visando a implementação de filtros e códigos de conduta para evitar que episódios dessa natureza voltem a acontecer. A Choquei está à disposição para contribuir com os órgãos de investigação, assim como colaborar para o aprimoramento do setor de notícias online. Reiteramos nossa solidariedade e total apoio à família de Jéssica Vitória Canedo. Que mentirosos filhos da mãe, conseguiram mentir em duas notas seguidas. Quem que escreveu isso daqui? O crítico? Que dificuldade é essa de dizer que errou? Eles não removeram nada de imediato, mantiveram o post durante dias no ar. Mesmo a menina falando que era mentira, o Whindersson comentando e dizendo que era mentira, a mãe da menina em vídeo falando que era mentira pedindo para que parassem de postar aquilo, e só depois de acontecer o que aconteceu que aí eles removeram do ar. Fizeram uma nota porca mentirosa pra caralho e agora estão com outra nota que é mais mentirosa ainda. É mentira que a Choquei tenha retirado imediatamente o post do ar ao saber que era mentira. A página manteve o post no ar por dias, mesmo com uma nota da comunidade alertando sobre fake news. Ademais, o dono da página zombou do pedido de ajuda de Jéssica. E sim, se você tá se perguntando o que foi feito com a outra nota, ela foi apagada assim que essa foi postada. Já que tiveram que fazer outra, porque a advogada que foi contratada pulou fora do barco, porque sabia que a água tava batendo na bunda. E sim, eles vão seguir como se nada tivesse acontecendo. E não importa se outra pessoa postou primeiro, já que eles propagaram algo que era falso. E existe uma condenação pra isso da mesma forma. Além de que, todas essas páginas são da mesma agência. Tem todas que se fudeio de forma igualitária. Eu espero que a mãe dessa menina consiga uma enorme indenização em cima de vocês. Mas calma, calma que as coisas ainda pioram muito. Eu acredito que não deva ser surpresa pra ninguém sobre a morte do PC Siqueira. E toda essa discussão envolvendo pessoas que comemoraram a morte dele. Pelas acusações de pedofilia que ele tinha nas costas. Mas, vamos aos fatos. Primeiro que tinha uma conversa e áudios dele falando que tinha visto uma bunda de uma criança de 6 anos. Imagem essa que tinha sido enviada pela própria mãe dessa criança. Cara, na verdade, eu não preciso de ajuda. Eu preciso, provavelmente... Eu não preciso. Eu não preciso de nada. Eu preciso, provavelmente, morrer. Porque existir um ensaio nunca mais a vez de uma pessoa, eu acho. Ainda mais que a galera da internet já não é muito muito já chegada a mim. Então, isso daí nunca, 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 nunca mais vai parar de se usar contra mim. Eu vou perder todos os contratos, vou perder o dinheiro. Então, eu acho que nas próximas duas semanas, aí, saiu o Noráfia, o Elton. Eu tô sozinho, tem um amigo meu vindo aqui. E, eu não sei se eu começo a minha overdose agora ou amanhã. Mas, é isso, cara. É isso, tipo assim... Mano, é muito pesado. Porque antes de ontem, eu fui com o senhor de racismo, né? Agora, eu vou ser o pedófilo, porque... É, meio que eu devo ter, né? Um traço disso. Porque eu olhei uma bunda de uma menina e, no meio da situação do sexo virtual, aquilo lá, me foi lá e me deixou... Me deixou... Unhaused, né? Não, eu já falei com o meu psiquiatra sobre isso. E, de lá pra cá, o cara perdeu o amigo, perdeu o público, projetos que ele participava. E, até nos dias de hoje, o cara tava sendo investigado. E ainda tem gente espalhando fake news aí, dizendo que não, que ele tinha sido inocentado. Mas, não. A polícia tinha demorado muito pra ir atrás dos aparelhos. E, por isso, não encontraram mais nada daquela conversa. E, nesse ano, o PC já tinha tido um surto com a ex-namorada. Ele fez uns posts dizendo que cercaram um prédio que estavam indo atrás dele. De que essa menina tinha rasgado os documentos pra que ele não fugisse. Certo? E ela tá dentro da minha casa. E ela não quer sair. Certo? Agora, você tem coragem de falar? Olha cá, eu não quero ser resposta. Agora, você tem coragem de falar? É, o barraco, mano. É o barraco. Ela destruiu todos os meus documentos. Picotou tudo. Saiu fora. Tá? Você quer que eu conto mais? Hã? Tá gravado. Tá gravado. E aí? Você vai ameaçar a minha vida de novo? O cara já não tava com a cabeça boa, tinha um bom tempo. E o que me pegou foi o cara, recentemente, nos stories, dizer que ia passar o Natal sozinho. E isso aconteceu logo depois do término, o que dá a entender que o cara não esperou o fim do relacionamento. É um Feliz Natal pra todo mundo aí. Principalmente pras pessoas que, como eu, não vão comemorar e vão passar como se fosse qualquer dia. Então, Feliz Natal solitário pra você. Feliz Ano Novo solitário pra você também. Tamo juntos. Nós não estamos sozinhos. E agora uns comemoram e outros não. Mas pra ser honesto, a gente sabe que, no fundo, é o PC Siqueira Lee, porque é a voz dele. E nem existia esse negócio de inteligência artificial na época. Se isso tivesse acontecido um pouco depois, é provável que ele poderia até tentar meter esse louco. Até os amigos que ele tinha, que conheciam ele, decidiram se afastar. Porque, no fundo, eles também sabiam que era o PC Siqueira Lee. E mesmo ele tendo sumido com os aparelhos e impossibilitando as autoridades de encontrarem as conversas, Eles também sabiam que o melhor era se afastar. E eu tenho certeza que o PC era um cara que sofria muito hate junto com uma cacetada de problemas psicológicos decorrente às coisas que ele se meteu. Talvez o último apoio que ele tinha era o da namorada. E quando eles terminaram, foi o bastante pro cara não conseguir aguentar mais. Ou talvez achar que não valesse mais a pena continuar nesse mundo. Eu comemoro o que aconteceu? Não, porque ele não pagou pelos crimes que ele cometeu tendo aquela conversa. Fora que depois dele pagar por tudo o que aconteceu, ele poderia tentar se tratar e tentar ser outra pessoa. Claro que não na internet. Se o Tiff do Xbox Mil Grau consegue ter empresas e conseguir ter uma renda hoje em dia, é claro que o PC Siqueira também conseguiria. Continua porque eu não vou deixar o ódio me vencer. Eu não vou deixar o ódio me vencer. Eu me reúso, me reúso, me reúso a morrer por conta de gente e me odeia. Me reúso, me reúso, me reúso a morrer por conta de gente e me odeia. Me reúso. Lima tá lindo. Eu vou me arrumar e vou deitar a minha noite. Eu vou celebrar a minha vida. Eu vou se lembrar o quanto eu sou amado, o quanto eu sou herida. E agora vem a cereja do bolo. Deputados citam a morte de PC Siqueira e defendem regulação das redes. André Janones e Jandira Feghali falam sobre urgência na aprovação do projeto de lei que regula as mídias digitais. Que arrombados filhos da puta. Essa moça, que é a Jandira Feghali, falou isso daqui. Alguém ainda questiona a urgência da aprovação do PL 2630? Fake News matam. Fizeram a segunda vítima conhecida em uma semana. O que as Big Techs farão a respeito? Nada. Porque lucram com mentiras e ódios disseminados em rede. Por isso a regulação nas redes sociais é tão necessária e urgente. Minha solidariedade aos familiares, amigos e fãs do PC Siqueira. Nossa, que maldita mentirosa do caralho. Então, deputada, dá um exemplo aí e vai tomar no meio do seu cu. Porque a morte do PC não tem nada a ver com Fake News. Isso aconteceu decorrente de outras coisas e outras questões que ele tava envolvido. Agora vocês tem dúvida que essa porcaria desse projeto vai ser usada da forma mais escrota possível? De que tão pegando a morte da Jéssica e a do PC Siqueira pra tentar passar isso pra frente? Cara, de verdade, eu sinto nojo desse país. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou brasileiro. Justamente pelas pessoas que tão naquele congresso. Não importa qual governo sai ou entre. Parece que são um bando de animais que não sabem o que tem que ser debatido. E é isso, terminamos o ano daquele jeito. E boa virada pra vocês aí.